Previsão para os próximos dias na região sul. Áreas de instabilidade são previstas, com maiores acumulados de chuva no leste de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, quedas de chuvas mais significativas, que se concentram na área centro-norte do estado. As chuvas contribuirão para a manutenção da umidade no solo, favorecendo o desenvolvimento dos cultivos de inverno. Já na metade norte do Paraná, haverá diminuição de água, em função da baixa umidade no solo, e na previsão de pouca ou nenhuma chuva. Há possibilidade de ocorrer geada fraca desde o sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, com previsão de baixo impacto às lavouras. A previsão agrometeorológica é para os dias 9 a 16 de agosto de 2021. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto